Vem comigo porque começou, hashtag Black Friday, Jeep Seasa, vem que vem, porque começa hoje, quinta-feira, sexta, sábado e domingo, pra você que quer pagar barato. Quer pagar barato? Vem comigo com ele, Alberto Faveta Jr. É, Thiagão. Como vai, galera? Tudo certo? Tá aí, acionou, guia 1, vai lá no YouTube, ativa o sininho pra toda quinta-feira você receber show de oferta daqui. Mas essa é especial, Black Friday. Essa daqui não tem pra ninguém, é a melhor das melhores. Vamos começar com os dois líderes no segmento, os SUVs que mais se emplacam no Brasil. Queridinho do Brasil. O queridinho do Brasil. Tá atrás de mim aqui, ó. Tá aí, ó. Vamos lá. Renegade automático 1.8. É uma Renegade 1.8 Flex, é a versão automática, completar essa barra de teto, alarme. Este carro por apenas R$ 76.900, é uma oportunidade, tem algumas unidades. E não para, não para, não para, não para. Vale a pena. Sabe por quê? Se você quiser comprar, vem pra cá, corre que agora é a sua hora. Agora, eu não quero essa. Toda a linha 2020, 2020, chegou. Olha elas aqui, ó. Vamos começar? Todas as demais, todas as demais versões. Sport, Longitude, Limit, Trailhawk, Top de linha, Night Eagle. Eu vou te dar R$ 10 mil de desconto. Colô. A fábrica te dá R$ 7 mil. A Daruge Black Friday te dá R$ 3 mil. Alberto, minha Renegade Sport não tem os bancos em couro. É tecido, eu quero couro. Tá dado, é Black Friday, eu vou te dar os bancos em couro na Sport. É o como? R$ 10 mil de desconto, mais os bancos em couro grátis, na faixa, na versão Sport. Agora eu vou falar pra você, cliente PCD. Você é cliente PCD, quer trazer o seu seminovo na troca? Aqui ele tem super avaliação, é isso? São R$ 2 mil de super valorização no seu seminovo. Você quer mais? Olha o carro aqui, ó. Tá vendo ele aqui, ó? R$ 54,662 e eu tenho mais pra você, sabe o que eu tenho? Os bancos em couro com isenção na faixa. Não para por aí. Na faixa, é a oportunidade. Aqui nós fechamos a família Renegade. Isso aí mesmo. Agora nós vamos falar dele que chegou. Compass 2020! É isso mesmo, Compass 2020. Você tem um CNPJ, se prepara porque agora o Alberto Faveta Jr. vai fazer o chicote. Olha só, gente. Quero ouvir, Alberto. Parou tudo. Você tem CNPJ? É exclusivo pra você que tem CNPJ, produtor rural. É a oportunidade. Tá vendo esse carro aqui, ó? Olha só. É uma Compass Sport 2020, itens de série. Uma oportunidade. É só aqui na Jeep Daruja e Seasa. Vamos lá, trecho na tela, Alberto Faveta Jr. De R$ 116,990. De R$ 116,990. Aqui, Jeep Daruja e Seasa. R$ 99,490. É muito, muito, muito barato. Eu não perco o negócio. Se você tiver qualquer oferta em qualquer Jeep de São Paulo, que saia do Brasil, nós somos o maior grupo das Américas. Jeep das Américas no plural. Eu não perco o negócio, pode vir pra cá. E o compromisso da R$ 1,990 está firmado. Tem a proposta do concorrente? Traz porque o Alberto vai melhorar. Vou cobrir, vou cobrir, pode ter certeza. Falei da versão de entrada, quero falar dos dois extremos. Topo da gama, vamos lá pro alto do cume do pico da montanha. Vamos falar dela, então. Vamos de diesel, 4x4, top de linha. Eu vou te dar, você quer Limit Diesel, você quer Trailhawk, você quer Compass S, que é a top. A gama toda. Esses três carros diesel, Limit, Trailhawk, Compass S, na versão diesel. Você quer CNPJ, eu vou te dar R$ 42 mil de desconto. Como que é? Tiagão, R$ 42 mil de desconto. Loucura, 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 loucura. Quer dar um carro semi novo pro filho, pra esposa, quer dar um carro zero quilômetro desses urbanos aí pequenos. Aqui na nossa Fiat, na nossa Fiat vai ter, você tem R$ 42 mil pra pôr no bolso. É de desconto isso no carro. Parabéns FCI, parabéns Jeep Darug, porque eu nunca vi descontos tão agressivos. São 25 anos de história no maior showroom de São Paulo. Avenida Doutor Gastão Vidigal. R$ 1.703. E o telefone? Você vai ligar aqui pra nós no nosso showroom 36469100. Alberto. Nós somos em 13 vendedores, não perde negócio. A regra é não, vamos perder negócio. Quer aprovar minha ficha por telefone? Você vai vir pra cá, DDD 11 947937505. Alberto Faveta Gila. Data de nascimento, CPF na mão, aqui aprova tudo, vem pra cá. Vem.